Polícia Federal prende grupo suspeito de fraude em auxílio-reclusão e associação criminosa em Belém. A Polícia Federal, PF, prendeu um grupo de pessoas em flagrante por participação em fraude do auxílio-reclusão e organização criminosa em Belém. O caso foi divulgado nesta quarta-feira, dia 26. Segundo a corporação, eles foram flagrados enquanto tentavam sacar o benefício na terça-feira, dia 25, após fraude ter sido detectada pela Força-Tarefa Previdenciária, que reúne o Ministério da Previdência Social, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal no combate a crimes contra o sistema previdenciário. O auxílio-reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado do INSS, que seja de baixa renda e que esteja cumprindo em regime fechado ou semiaberto. Ele tem o valor máximo de um salário mínimo e é pago apenas aos dependentes do preso, enquanto o segurado estiver recolhido à prisão. Na terça-feira, dia 15, dia marcado para a liberação do dinheiro do benefício no estado do Pará, o grupo foi interceptado em uma instituição financeira em Belém, onde, de acordo com as apurações, sacariam os valores. A Polícia Federal informou que o prejuízo evitado sob o auxílio-reclusão foi de cerca de 230 mil reais, valor que seria recebido como pagamento retroativo.